Meu bem, de onde sai tanta imaginação? Meu bem, como é que tem tanta certeza? Me perco no seu bem e vai lararaiá Fala de amor, fala de dor do que virá Que nem aconteceu Mesmo estando na mesma situação Meu pensamento parece lento Não acompanho o meu bem Não acompanho o meu bem Mas eu quero lhe encontrar Em algum lugar Que pensaremos juntas Em algumas verdades Você vai chegar Antes de mim Mas eu, mesmo ao discordar Quero chegar No mesmo lugar Com você Com você Com você Com você Com você Mesmo estando Mesmo estando Na mesma situação Meu pensamento Meu pensamento parece lento Não acompanho o meu bem Não acompanho o meu bem Mas eu Quero lhe encontrar Em algum lugar Que pensaremos Que pensaremos juntas Em algumas verdades Você Vai chegar Antes de mim Mas eu Mas eu Mesmo ao discordar Quero chegar Quero chegar No mesmo lugar Com você 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 Meu bem Eu Com você Com você E essa foi a nossa música autoral, gente Aqui o diferencial é que você pode curtir Músicas autorais desses artistas Independentes que aparecem aqui, né? Isso manda Exatamente, não deixe de curtir Compartilhar e comentar o que você achou Que isso ajuda muito a gente Obrigado